Oi, eu sou o Nilson, eu sou da Bahia, da cidade do Bonfim, ganhei uma bolsa pelo ProUni, da área de engenharia mecatrônica, estou aqui no Campus Party Brasil participando na área de robótica. Aqui nesse evento eu estou aprendendo muito sobre a área de construção de robôs, inclusive já fui até entrevistado pela TV Cultura, hoje na palestra que nós tivemos lá no Departamento de Robótica, estou aprendendo muito, está muito legal estar aqui, espero que vocês que estejam vendo essa minha entrevista gostem, e é isso, é isso que eu tenho a dizer.